A partir de tudo não tenho nada a esconder, vou quase cruzar minhas palas e outras ervas, aromatizar-me, aromatizar-me. Tão, 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 tão... Eu não ganho Porque o senhor pode ser Pode ser Tu 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 Não te cortes muito Tu 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 Mas o milho também Não há zituoso Tu Tu porque cheiras bem Tu ficas aqui Tu Tu Já tenho Não A corvinha lá desse aperto Também Olha isto aqui que não é finca que fiz Está toda... estás quase como eu Olha dá para ver pontos de luz É da luz Lux 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 Até dá para fazer uns baritinhos Esta aqui temos que ir buscá-la ao fundo Só porque sim Mas também nos vamos levar todo Estão a ficar um bocadinho para alguém Também pode ser Pode ser Estão a alimentizar um canto Vemos lá ver os aliens o que é que eles anam a fazer Percebes esta linguagem? Eu também não Não Já deve estar muito escuro Tu até queres mas é Mas pronto vais-te segurar